Depois temos aqui o gatilho da Antecipação. E nós damos uma ideia incompleta ou fazemos uma antivisão daquilo que vai acontecer. O que é que isto é uma ideia completa? Volto outra vez à mesma situação, porque o exemplo é o mesmo, que é nós abrimos um loop. Abrimos um loop é o quê? Nós abrimos uma ideia, mas não a fechamos. Ou seja, nós vamos dizer o que é que vamos falar, mas só damos o tema por alto. Ou seja, o que é que as pessoas têm que fazer? Se quiserem saber o resto, têm que vir ou ver a próxima aula, ou ver onde é que eu fecho o loop, onde é que eu digo que vou fechar a loop, as pessoas têm que ir lá para ver. Ou seja, eu posso fazer, por exemplo, uma masterclass em que eu diga, vou fazer uma convenção em que eu dê três masterclasses, em que eu na primeira digo assim, olha, na segunda masterclass vou falar da A, B ou C, e na última masterclass, vai ser o grande encerramento, vou falar disto, 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 aquilo tem uma surpresa muito boa para vocês. Reparem que eu aqui fiz uma antecipação do que é que vai acontecer, e o meu objetivo, obviamente, é fazer com que as pessoas queiram ver a segunda e a terceira masterclass. É sempre importante eu fazer estes pequeninos saltos.